As cartinhas para o Bom Velhinho já estão sendo entregues no Correio. A agência dos Correios recebe todo ano muitas cartas com pedido de crianças para o Papai Noel trazer os seus presentes de Natal. O projeto Papai Noel teve início e nós estamos recebendo as cartinhas das crianças que pretendem fazer os seus pedidos para o Papai Noel. O recebimento começa agora e vai até o dia 30 de novembro. Como o número de cartas sempre são grandes, o Correio conta com a ajuda de padrinhos para poder atender algum desses pedidos. Os padrinhos, essas pessoas de Campo Mourão que ano a ano tem nos ajudado a realizar o sonho dessas crianças, eles podem nos procurar aqui na agência Centro dos Correios. Nós recebemos as cartinhas, fazemos uma triagem, listamos por idade, por tipo de pedido, elas escolhem, se quiser pode ver a carta. E aí elas tem até o dia 6 de dezembro para trazer esses presentes que nós pretendemos entregar até o dia 13 de dezembro. Os Correios recebem cerca de 500 cartas por ano. Então você que se interessou pelo projeto e gostaria de apadrinhar estas cartas, é só procurar a agência dos Correios. Nós recebemos em média 500 cartas por ano. Dessas 500, em torno de 100, elas estão fora do perfil do projeto e as outras nós procuramos atender todas. Para adotar qualquer pessoa da comunidade que tiver possibilidade, que tiver condições, nós agradecemos e toda ajuda será bem-vinda para que nós possamos levar alegria e esperança para essas crianças que tem muito pouco. Então, garotada, pensem nos pedidos e enviem suas cartinhas que o Papai Noel já está se preparando para a chegada do Natal. Para enviar a carta, o projeto visa privilegiar crianças com idade até 10 anos de famílias carentes e de áreas vulneráveis. Nós orientamos as crianças e os pais que evitem fazer pedido de eletrônico, como celular, tablet, notebook. Isso está fora do perfil do projeto. Se ficou alguma dúvida quanto a este projeto e mais informações, o gerente dos Correios deixa o número da agência e o endereço para maiores esclarecimentos. O telefone de contato é o 3525-5101 ou passar diretamente aqui na agência Centro dos Correios, na rua Francisco Albuquerque, na rua do terminal, aqui próximo da Câmara. O telefone de contato é o 3525-5101 ou passar diretamente aqui na agência Centro dos Correios.